Oi! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje não é sentado, porque hoje eu vou levar vocês pra ver como é a minha rotina em dia de jogo. Eu sou assessora de imprensa de uma equipe de basquete que disputa o Novo Basquete Brasil, a principal competição da modalidade aqui no Brasil. Simbora que nós temos que ir pro SESI, agora são 8h22 da manhã e o jogo é só às 8h da noite, tem muita coisa pra fazer até lá. Cafezinho pra agora aguentar o que vem por aí. Vou aproveitar que eu tenho um tempinho antes de começar o treino, né, enquanto os jogadores assistem o vídeo e vou editar um vídeo aqui do canal, que já tá no ar, então você pode assistir clicando aqui em cima. Depois de editar o vídeo, foi a vez da gente colocar algumas classes do ginásio, a gente coloca essas classes pra imprensa também. Depois fui postar o post de dia de jogo, né, a gente coloca todo o post de dia de jogo pros torcedores lembrarem do dia de jogo. Depois aí dei uma respondida em algumas mensagens, geralmente são da imprensa, uma pausa pra dar uma conversadinha. Post de dia de jogos postados, que era o que nós tava fazendo ali agora. Nossa, olha o capuz aqui. Então agora vou ali na quadra fazer alguns stories, colocar link de ingresso nos stories e daqui a pouco às 10h tem reunião. Parte 1 da preparação do dia de jogo foi, né, que é esse treino de manhã, tem que fazer algumas imagens, enfim. Agora tem uma reunião, geralmente não é sempre que tem, mas como tá no final do turno, tem. Então vamos lá aqui, uma reunião com todos os clubes da liga que vão se classificar para os playoffs. Esqueci de ligar a luz. Muito melhor, fecha a porta. Reunião finalizada, ó. Tá vendo ali atrás? É outro time, o paulistano, que eu já vou contra o paulistano, tá treinando. Estamos aqui esperando o horáriozinho do almoço, eu e mim, minha irmã aqui. E é isso, enquanto a gente posta, o quê? A gente tem que cortar os números. Os números não tão prontos aí? Tão sim. Tu já imprimiu? Sim, ó. Ai, a gente tem que cortar os números, gente. São tantos números. Tudo isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai cortar. Então depois do almoço, a missão da primeira hora da tarde, cortar os números. Ah, eu vou explicar para vocês para que que servem os números. Os números a gente usa no bar. Então toda pessoa que comprar um combo no bar, tipo, combo no bar é um pedaço de pizza ou de pastel, mais uma bebida, ganha esse número. E esse número dá direito a sorteio de um prêmio. A gente corta direito? A gente corta, né? Bom, na verdade, não. Pausa aqui no corte dos números para a gente almoçar. Agora são meio dia e meio. Almoçadas, agora de buchinho cheio. De volta no SESI. E olha, eu vou dizer para vocês, hein. O Cachas Basquete tem um dos ginásios mais lindos. Agora a gente vai organizar essas classes aqui, tudo do lado de lá. Aqui. Para deixar para a imprensa. Então vamos lá. Crédio por tudo. Crédio por tudo, gradeado já para o pessoal. Agora já colocamos as fitas aqui também, para não entrar em quadra. Olha lá no palco também já. Agora 4h30, câmeras ok. Números, check. O protocolo nós vamos fazer agora. É isso, né? Copos levados, quadra arrumada. Tem que arrumar, na verdade, essas coisas, né? Bom, vamos fechar o protocolo aqui. Quando eu falei para vocês que o César é o ginásio mais lindo. É isso que eu quis dizer, olha. Pegando minha cadeirinha, partiu 4. Então, toda segunda-feira tem o nosso GavaCast. Agora, inclusive, amanhã vamos gravar com o Álvaro da Liga. Então, a gente tem um conteúdo muito legal para vocês. Tem os nossos jogadores, tem o Kadum, tem o Maia, que está aí na nossa transmissão. Então, é um conteúdo muito legal que a gente produz para o pessoal. Não só para os torcedores do Caxias do Basquete, mas para todos os fãs de basquete, conhecer um pouquinho da história do basquete brasileiro. Chegamos aqui no César para mais um dia de jogo. E eu decidi fazer os dois jogos nesse mesmo vídeo. Porque, diferente do futebol, que tem uma diferença grande entre os jogos de espaço. Aqui no basquete, a gente tem jogo, por exemplo, foi quinta. Ai, tem o cabelo aqui que está horrível. Por exemplo, foi quinta o jogo. E agora vai ser hoje, que é sábado. São duplas de jogos. Então, quinta e sábado. Vamos para a parte 2. Eu acabei não filmando o final do jogo na quinta-feira. Porque eu esqueci. Como a gente acabou se classificando, acabou ganhando o jogo. Foi meio que uma correria, finalizar a release. Enfim, acabei esquecendo. Mas hoje eu prometo que eu vou gravar o final. Hoje é o Caxias do Basquete contra Corinthians do Basquete. Hoje, como o jogo é sábado, a gente vem um pouquinho mais tarde. Agora é meio-dia. Aquela vez a gente vem às 9 da manhã, né? Então, o jogo é antes. Hoje o jogo é às 5. Agora a primeira parte é cortar os números. É melhor continuar na comunicação mesmo, que como jogador não vai dar mais. Agora, números cortados. Essa parte check. Agora é a parte mais chata de arrumação de quadra, que é esticar os prismas. Mas tudo isso aqui são prismas de espuma para quando os jogadores caírem e não se machucarem. A parte mais chata é ter que esticar isso aqui. Principalmente em jogo que tem transmissão de TV. Tem que ficar bem alinhado. A parte boa de ter tido um jogo na quinta é que hoje fica tudo mais fácil, né? Já está pronto praticamente tudo. É só alinhar as coisas, que nem precisa agitar todos os prismas, né? A gente só mais agitou dos visitantes e alinhou uma coisa ou outra. A gente, em dia de jogo, a gente também sempre faz sorteio de brindes, geralmente com uma marca parceira. Alguns brindes que a gente tem aqui mesmo dos nossos patrocinadores. Hoje os nossos intervalos são da Orquídea. Então a gente... Estou indo lá buscar os brindes para a gente separar. Fim de jogo. Infelizmente, hoje saímos com a derrota. Estou aqui finalizando o release para mandar para a imprensa junto com as fotos do jogo. Mando sempre, todo final de jogo, o release. E é isso. Essa foi um pouquinho da minha rotina aí nos dias de jogos. Teve uns momentos que eu esqueci de gravar, não vou mentir. Porque acaba sendo muito corrido e acabei esquecendo. Mas espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aproveita para se inscrever no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.